Olha só, gente, há quase duas semanas que a gente não passa a atualização dos casos da Covid-19 aqui de Três Lagoas. Isso porque ocorreu um ataque de hacker no site do Ministério da Saúde. Isso tem impedido o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Três Lagoas. A Tati Simo, ela traz os detalhes pra gente sobre esse assunto. Desde o dia 10 de dezembro, que a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas não consegue coletar dados pra geração do tradicional boletim Covid-19. Aquele que apresenta os dados de quantos moradores foram internados com Covid, além de dados que informam sobre novos casos e óbitos provocados aí pela doença. Isso tem ocorrido, segundo a própria pasta, devido a um ataque hacker no site do Ministério da Saúde, o que comprometeu os dados locais, já que é um sistema integrado em todo o país e que está fora do ar há mais de uma semana. Por outro lado, a pasta tranquiliza os moradores e informou por meio de uma nota à imprensa, dizendo que o trabalho de coleta e realização de exames estão ocorrendo normalmente aqui em nossa cidade, já que as unidades de saúde estão guardando os dados pra serem lançados posteriormente, assim como tem feito o monitoramento dos pacientes positivados pra Covid-19. São essas as informações e agora eu volto com você aos estúdios.